É um modo de vida Relaxa, bola de neve, tá tudo bem Olha ele, olha ele Ele pegou o chefe Olha pessoal, isso não é um modo de vida Olha o que tá aparecendo Cala essa boca Você ia papar o chefe Não, 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 não Rei e bola de neve estamos do mesmo lado Fala bola de neve, fala aí O Guacinim tá mentindo Ele não é o presidente Vai mover Ele não veio Ele não veio Vai, Max Tá, tá bem Eu preciso ir Obrigado, valeu Deu Não, não, não Não, não, não Não Ah e Seus Obrigado.